Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Paulo Prestes, muito obrigado por estar aqui comigo nesse curso de operações de Matchday. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, minha carreira nesse primeiro momento. Em seguida vamos falar sobre mercado de trabalho, são os dois momentos inaugurais desse curso. É um curso que é destinado a todos os profissionais da área do marketing esportivo, envolvendo desde operações de instalações como marketing, pessoal de comunicação, competições, pessoal de segurança, limpeza, pessoal que trabalha com ticketing, com operações de bares, na estrutura de planejamento, manutenção predial. Enfim, é um curso que eu me coloco à disposição a entregar a todos vocês aí numa linha de 23 a 25 módulos nas próximas semanas, toda terça e toda quinta. Estou subindo aí os vídeos para vocês. São RUM é um curso teoricamente básico, essa área de educações é uma área muito mais complexa do que eu vou apresentar aqui, mas já dá um parâmetro e dá um paralelo muito interessante a todos aqueles que atuam ou querem atuar nessa área. Uma área mágica, um entretenimento é uma coisa muito bacana e tem crescido muito ao longo dessas últimas décadas, nas instalações, nos clubes, nas organizações como um todo. Quem opera Matchday de futebol pode operar vôlei, pode operar basquete, futsal, um campeonato de tênis ou um grande show, eventos corporativos, sociais, religiosos e por aí vai. Falando um pouco sobre mim nesse primeiro momento, eu estou há 20 anos no mercado, sou aqui de Curitiba, comecei lá no ano de 2000, porém quando garoto, 12, 13, 14 anos, eu já trabalhava em Grêmio Estudantil, em colégio, em escola pública ou particular, organizando campeonatinhos de futsal, de vôlei, basquete, masculino e feminino, indo atrás de toda a parte operacional, toda a parte de planejamento, só que era uma coisa muito amadora, era uma coisa de garoto, de criança, eu não imaginava que fosse seguir essa carreira no futuro e com o passar dos anos, o desejo de atuar como gestor profissional cresceu demais, porém há 20 anos atrás o mercado não apresentava muitas opções. Mesmo assim eu fui atrás, consegui me instalar, vamos dizer assim, no mercado do marketing esportivo, alguns profissionais apenas, bem poucas agências, os clubes como um todo não tinham a filosofia de match day ou de organização de alto nível, não se imaginava vir uma Copa do Mundo para o Brasil, muito menos uns Jogos Olímpicos, então foi um período complicado, um período em que eu pisei muito em ovos, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu mudo de carreira, será que eu tento isso, enfim, tentei e estou aí até hoje, são 20 anos no mercado, já passei por diversas cidades, diversos clubes, realizei muitos projetos grandiosos, desde campeonato local até a Copa do Mundo, Rio 2016, Copa América, trabalhei na Arena do Grêmio, na Arena do Atlético Paranaense, trabalhei no Nordeste, morei no Nordeste, morei em Brasília, morei em Florianópolis, Goiânia e por aí vai, rodei todos os capitais e cidades do interior com as instalações, fiz todo tipo e organizei todo tipo de evento, não só esportivo, mas grandes shows, muito evento corporativo, tanto em agência de eventos quanto nas instalações, shows para a indústria dentro das instalações, desenvolvi toda a parte de planejamento, toda a parte de operação, treinamento de pessoal, planilhamento, que é uma coisa muito importante. Em 2012, fundei minha empresa de consultoria chamada Operação Jogo, é uma empresa que atende o Brasil inteiro, clubes, poder público e poder privado, ataco em várias frentes, acredito muito nos programas de treinamento que eu mesmo aplico para pessoal de trabalho, são programas que visam melhorar não só a qualidade de pessoal, mas também lá na ponta final, que é a entrega aos clientes, melhorar os serviços, otimizar os serviços, para que as instituições não gastem muito com empresas, porque a gente está falando aí de grandes eventos com 1.500 a 2.000 pessoas trabalhando numa arena. É claro que cada cenário tem a sua realidade, o seu cenário econômico nem sempre é favorável. Eu já trabalhei muito em instalação, em estádio antigo, pequeno, do interior, com média de público baixa, 2.000, 3.000, até 70.000. Então eu consegui, nesses 20 anos, conviver com todo e qualquer tipo de cenário, em estádio, arena, ginásio, piscina, pista de atletismo, quadra, ar livre, fechado. É uma trajetória muito bacana, vitoriosa, tenho muito orgulho dela, tive momentos de muita dificuldade, momentos de dúvidas, de incertezas. A pandemia atual, ela traz muita incerteza para muita gente, as instalações todas de portas fechadas. A gente ainda está esperando aí as cenas, vamos dizer assim, dos próximos capítulos dessa novela, que é uma novela da vida real, tem vitimado muita gente, tem vitimado muito emprego. A gente está tentando ainda se adequar a isso. Vamos ver como vai ser nos próximos meses, torcendo para que as rotinas voltem. E nós que trabalhamos com eventos esportivos e eventos nos estádios, precisamos muito disso. Portanto, se você quiser saber um pouco mais sobre o desenvolvimento dos meus projetos, tanto como Paulo Prestes, como Operação de Jogo, vou deixar meu site aí embaixo, nas redes sociais. Mas se inscreva no meu canal do YouTube, se inscreva no meu LinkedIn profissional, na minha página da empresa, para que você possa receber as novidades, atualidades, para que a gente possa criar conexão de relacionamento, conversar sobre a nossa indústria, sobre o nosso mercado. É muito importante trocarmos figurinhas, deixar um pouco essa questão individual e pensar mais no coletivo, ajudar as pessoas. E eu sempre fiz muito isso, ajudei muita gente. Claro que nem sempre as pessoas nos ajudam, são poucos, né? Mas eu sempre tive isso como missão de vida, melhorar as instituições na parte segmentada, no planejamento, na operação. E sempre oferecer muito mercado de trabalho, que é o que nós vamos falar a seguir. Será a nossa aula inaugural, falar sobre o mercado de trabalho na indústria de operações de Met Day, para que você possa entender um pouco mais onde você pode atacar, onde você pode buscar oportunidade, com quem falar, enfim, o que tem, o que não tem. E nesses 20 anos da minha carreira, eu pude gerar um diagnóstico das tendências, inclusive, do que foi, do que é e do que será nos próximos anos. Enfim, vou deixar o meu site, vou deixar as minhas páginas e das minhas redes sociais. Acessa, pode me conectar. Vai ser um prazer conhecer você e sua empresa, seu clube, seu estádio, os seus desejos e anseios na sua carreira profissional. É um mercado fantástico, é um mercado muito bacana. Tenho certeza que, com o passar do curso, você vai se apaixonar ainda mais. E, quem sabe, a gente possa, amanhã ou depois, estar trabalhando em algum projeto, em alguma parceria de consultoria. Seria, claro, uma honra e um prazer. Tenho muito a aprender, apesar dos 20 anos, porque existem muitas mudanças. O comportamento de torcedor para esporte é um comportamento, mesmo sendo apaixonado, ele é muito volúvel. Se o clube está bem, eles estão bem. Se o clube está mal, ele está mal. E isso pode mudar da noite para o dia. Não basta você ganhar três partidas ou perder três partidas. Isso impacta muito nas operações de Met Day, em várias frentes. O comportamento do cliente, por isso é importante você estudar gestão de pessoas, você ter um pouco de conhecimento em relação à história das pessoas em eventos, as posturas, o que evoluiu, o que não evoluiu. São vários itens e várias pinceladas que você precisa, como profissional, ir atrás. Eu sou um aprendiz eterno, todo dia estou buscando informação nova, realizando cursos online. Agora, com a questão da pandemia, o curso online tem ajudado muito as pessoas. Especializações, reciclagem, adequações, isso é muito importante. Então, se você puder acessar minhas redes para saber mais sobre minha carreira, sobre minha trajetória, agradeço. Se conecta, se inscreva. Eu vou finalizar esse primeiro momento. Já, já a gente vai voltar falando sobre mercado de trabalho em operações de Met Day. Muito obrigado. Espero que você goste desse curso. E conte comigo.